Fala galerinha do meu canal tudo bem com vocês? Então hoje eu vou trazer um vídeo aqui diferente pra vocês aqui skincare com tá ligado pra começar aquele esfoliante né passar um esfoliante aqui da minha irmã ela vai ficar bolada cheiroso né eu vou dar uma talento na minha pele e ele é de que ó ele é de hidratação, descolônia testada hematologicamente é de frutas aqui não repara no meu cabelo não, no meu cabelo tá tudo bagunçado narizinho isso dá uma diferença no vocês vai ver a diferença e pra quem não conhece esfoliante é cheio de pedrinhas pedrinhas assim né sementes de frutas né triturada areia também pra sentir aquelas aquelas células mortas esfregar bem mesmo pra ficar bem top o homem da cara branca aí que que a gente faz agora pega um algodão aqui vai tirar vai tirar vai tirar vai tirar vai tirar Vamos lá. Então, galera, eu já esfoliei. Agora, eu vou passar esse aqui, ó. Emoliente facial. Entendeu? Isso aqui, ele... Eu avalii pra você, ó. Modo de usar. Aplicar uma camada sobre a pele em movimento circular. Entendeu? Emoliente facial para auxiliar na extração de cravos e espinha. Com extra de abacaxi, trê... E o nome diferente, que eu nem sei. Minha irmã, não pode nem ver esse vídeo aqui, que esse produto aqui é de limpeza de pele. Qualquer dia eu vou estar trazendo... Vou pegar só um pouquinho, só. Qualquer dia eu vou estar trazendo um vídeo aqui, galera. Um vídeo para... Ela fazer em mim. Bem refrescante. Parece um gel. E também, como eu lubrifiquei, o rosto também está bem... Bem sensível, né? Vai deixar um pouquinho... E... Tirar os cravos aqui. Hum, cheiroso. Aí eu vou pegar o algodão agora. Tirar esse excesso aqui. E... Ficou, né? Peraí que eu vou pegar um negócio aqui para auxiliar para ficar melhor a nossa extração de cravos e espinha. Tuba, 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 rosto também. Tuba, 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 tuba. Tuba, tuba. deixa lá de cá então agora vai começar a extração de cravos e espinhas as mais top deixa eu ver é isso aí então, vamos lá amor amor O que é isso? 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 Quero te falar um negócio Não, o nariz está até vermelho Meu Deus Dá até um alívio Olha a cor da minha barba, gente Você vai ver aquela barba cor de ouro Cabelo cor de ouro também É isso aí, então, galera A extração de hoje foi isso A gente passou um esfoliante Esfoliante Forte Passamos também Aquele emoliente lá E tem aqui uma máscara também Facial Olha lá Como é que funciona ela, quer ver? Não agiria Evite contato com os olhos Em caso de perguntar Olha lá Contém uma forma de extra de uva É rico em polifênios Que tem ação antioxidante Então é um nutritivo hidratante Protetora da pele Contra as radios limpos A gente disposto a alta concentração de vitamina E Modo de usar Aplique uma fina camada na pele Envolve com umas faixas de De gaze De gaze Molhar com o vinho E deixar agir com água Vou deixar agir nada Eu vou passar E pronto Só um pouquinho Ó Agora é só passar Aqui no rosto Prontinho Mas o que é Tá ligado Ó Olha o narizinho No grão É isso aí Então galera Não deixa de seguir Se inscrever no canal Curte aí Comenta Vou tá trazendo Um vídeo direto Pra nós aí Entendeu? Vai fazer Só limpeza de pele Viu Que você tá precisando Também Hum